Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Keydrop, um vídeo de abertura de caixas Onde a gente vai fazer loucura, porque eu já tô aberto aqui nessa página E vamos falar um negócio, mano, tá perto, tá perto de eu conseguir alguma raridade aqui no Keydrop Alguma Alp Dragon Lore ou Alp Gangler ou Raul, alguma coisa assim Tá sempre perto, mano A última vez que eu venho aqui no Keydrop, eu quase dropei um Alp Dragon Lore para o do lado Os vejosos vão falar que era mentira, que não tava ali, mas é possível, mano, tudo é possível Eu vou provar já começando esse vídeo abrindo uma skin de 500 dólares, mano Quer dizer, não sei se vai cair uma skin de 500 dólares, mas a caixa custava 500 dólares No caso, a Damascus Steel custa 434 Então o vídeo de hoje vai ser pra isso, tentar aqui coisas malucas Eu vou entrar numa batalha, mano, eu vou entrar numa batalha Caraca, mas na verdade essa é de 3 pessoas Eu queria uma batalha entre 1x1 aqui, tá ligado? Facinho Pra testar já a minha sorte, porque, mano, vai ser simples aqui, tá ligado? É só a gente ganhar do cara, é só dropar uma skin mais cara, é uma caixa só, mano E eu consegui ganhar, velho, consegui ganhar Só que eu entrei numa batalha que custava centavos e eu não percebi Era pra entrar numa batalha um pouco mais cara Agora vai uma batalha de 5 dólares Vamos lá, mano Só dropar um item mais caro do que o dele Eu acho que já deu ruim, hein? Deu bom? Ô, louco, beleza, GG Eu vou trazer já essas skins aqui no Upgrader Com 45% de chance Que eu já quero dar uma hackeada na roleta aqui Eu consigo já saber aqui como é que tá funcionando a roletinha, tá ligado? Que aqui o esquema é esse A gente tem que entender as probabilidades Então, como quem não quer nada Na verdade só quer uma Dragon Lore Eu vou abrir mais uma caixa Lore Na hora que eu tiver aberto já 100 vezes essa caixa Vai cair a maldita da Lore, tá ligado? Opa! Beleza, mano Caramba, It's Law 738 dólares Agora sim, mano Agora sim eu fiz um Profit bom aqui Eu vou vender aquela da Masked Steel Porque essa caramba é bem melhor Eu vou continuar tentando Eu acho que na verdade eu vou nessa aqui agora Eu não tenho certeza qual que é a chance de cair a Hulk 0.17% Eu acho que é mais do que a Dragon Lore, mano Vai, 400 dolinho É um preço alto também, né, velho? 400 dolinho pra vir uma Bowie Knife Fade Quanto? Quanto? 318 Nossa, vou vender Vou abrir já de novo Sem pensar muito Vai, sorte Luva, Survival, Flip, Knife, Lore Não, 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 não Eu vou colocar a Flip Lore no Upgrade Só vou vendo onde que tá parando mais ou menos Na roletinha Caiu fora na Neon Rider Ou seja, eu acho que aqui tem espaço pra gente dar uma arriscada, mano 50% não vai dar Não quero colocar tanta grana 45% Confia comigo, mano M9 Doppler Parou, parou Putz, precisava de um pouquinho mais, velho Precisava de 60% Ai, só sobrou a Carambus Lawler de item E eu tenho mais dinheiro Vou vender ela De volta na Lore Vou abrir uma de cada vez Pra não ter um infarto Vai 500 dolinhos de novo, cara Ó, passou a Dragon Lore Passou o Ardlots Mano, se para na Ardlots É muito dinheiro, velho Nossa, mano Se para na Ardlots É muito dinheiro Agora eu tô, tipo Girando a roleta Tá ligado? Nossa, mano Carambite É ruim Vou vender 380 dólares só Nossa Mano, agora eu preciso que caia Uma skin Extraordinária, velho Eu acho que eu vou acabar ripando, mano Nossa, mano Agora é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Eu ripei, galera Mano, precisa cair alguma coisa boa Na caixa da Raul Alpe de Prince Passou, velho Raul do lado Toda vez tá acontecendo isso comigo, mano Parece que tem alguma coisa errada Vou falar pra vocês Fazia tempo que eu não ripava, mano Fazia tempo que eu não ripava Vai Não 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 Ripei, velho Ripei Se você quiser tentar a sorte aqui no G-Drop, meu amigo É complicado Eu nunca vou falar a mentira pra vocês Não é fácil, mano Porque quando estamos lidando aqui de sorte Tudo pode acontecer Tudo pode dar errado Eu vou pegar três skinzinhas na caixa de ouro E vou tentar fazer Não dá, não dá pra fazer nada Não dá pra fazer um milagre com essas três skins aqui Eu vou tentar o impossível, mano Eu vou tentar o impossível Não vai dar certo Esquece Código login pra depois estar aí no G-Drop O link tá na descrição Se divirtam Dessa vez eu ripei Deu muito errado Vamos ver se na próxima eu consigo ir embora Com uma Dragon Lord Um abraço Tô triste E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau